E pra fechar o bloco agora, nós vamos fazer aquele jogo das frases gostoso e a produção sempre escolhe uma frase que você que envia pro nosso site. E se você não enviou ainda, tá de bobeira? Envia agora e você vai concorrer a nada. Muito bem, então vamos ver qual vai ser a frase no telão. O que você não faria com um sonâmbulo? Quem enviou foi a Laura Juliane de São Paulo. Ai, que bom, varal. Ah, minha filha, não tenho roupa, vai nesse graveto mesmo. Hum, olha a mãozinha do sonâmbulo. Ui! Tcharam! Vai subir, vai subir, vai subir!